Uma mensagem para o seu dia com o padre Juarez de Castro Olha gente, tem um ditado que você já deve ter escutado, um ditado antigo né Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és Na verdade é um ditado baseado na Bíblia Onde fala que na Bíblia fala assim, olha o fruto ele não cai muito longe da árvore né Ou então pelo fruto conhecereis a árvore E é verdade, é uma realidade na nossa vida Quando a gente se mistura aquilo que não é bom E quando eu digo aquilo que não é bom estou dizendo ações, atitudes Pessoas que de repente pensam só o mal né A gente acaba também sendo contaminado por esse mal Acaba contaminado Uma pessoa que anda com o outro que só pensa em vingança Em desonestidade, em mentira Acaba sendo contagiado por esse ambiente de desonestidade, de mentira, de injustiça Uma pessoa que vive junto daquilo que não é verdade Mas que vive junto de um ambiente de mentira, de traição Acaba também sendo mentiroso, acaba também traindo Então o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós devemos fazer Quando nós olharmos ou estivermos vivendo numa situação dessa É se afastar O cristão não vive da mentira e nem na mentira O cristão não vive da falsidade e não vive da desonestidade Não Não deixe-se contaminar pelo mal Que às vezes acontece no nosso dia a dia Ou no trabalho Ou na escola Ou no nosso convívio social Afaste-se do mal Se esse ditado é verdadeiro para aquilo que é ruim Ele é verdadeiro para aquilo que é bom Se você estiver no meio da justiça, da bondade, da verdade Você também se torna uma pessoa justa, boa, honesta e santa Procure o melhor na sua vida E o melhor Jesus coloca para você Vamos rezar então juntos agora Ó Senhor nosso Deus Entregamos nas vossas mãos esse nosso dia E pedimos a vossa bênção Pela vossa bênção Protegei-nos contra todo o mal Contra tudo aquilo que possa nos prejudicar Abençoai-nos agora Abençoando tudo aquilo que colocamos sob a vossa proteção Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Abençoa-nos-Ambra Abençoa Voo Abençoa